São meus brinquedos, são meus brinquedos Cubos de aviões e caminhãozinho A coruja pula, bola quica O martelinho faz tum-tum O martelinho faz tum-tum Esta é a casa dos animais A casa está vazia O caminhão está trazendo os animais Vamos abrir a porta Um cavalo Os cavalos de verdade adoram correr e galopar Uma vaca As vacas pastam no campo e nos dão leite Uma ovelha As ovelhas têm pelo macio e fofinho Isto é um porco Os porcos adoram ficar na sujeira Vamos colocar os animais na casa As chaves são usadas para abrir as portas A chave vermelha abre a porta vermelha O cavalo entra na casa A porta amarela A vaca mora atrás da porta azul E a ovelha atrás da porta verde Cavalo Porco Ovelha Vaca Quem será que vai brincar com essa casa agora? A folha Ja Em Kan Or P nurturing A A A A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.